Crianças podem conviver com cachorro e com gato. A partir de qual idade uma pessoa pode ter contato com esses animais? Fique aí pra descobrir. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Patrícia, esse é o Canal ao Animal. E muitas pessoas ainda têm dúvida com relação a essa interação entre animais e bebês, crianças. Tem gente, inclusive, que quando descobre que vão ser pais, acabam doando seus bichinhos e até abandonando. Mas será que precisa de tudo isso? Claro que não. Inclusive, o contato entre animais e crianças pode trazer muitos benefícios. A criança pode aprender a ter respeito pelos animais e, consequentemente, por outras pessoas. Aprender a dividir, porque ela vai dividir ali o espaço com aquele bichinho também. Pode ser criado um vínculo, uma verdadeira amizade entre eles, entre outras coisas. Mas tem gente que acha que o animal vai passar doença pro bebê, pra criança. Mas isso não necessariamente é verdade. Existe uma pesquisa que foi feita no Canadá que diz que o contato com cães pode, inclusive, melhorar o sistema imunológico do bebê. Eu vou deixar algumas matérias aqui no primeiro comentário desse vídeo, pra você dar uma pesquisada melhor sobre esse assunto. E claro que existem alguns limites. Pra você colocar o seu cachorro, o seu gato, em contato com uma criança, esse animal precisa estar saudável. Então você tem que levar regularmente no veterinário, ter certeza que as vacinas estão em dias, colocar antipulga, anticarrapato, dar vermífugo. Se o veterinário pedir algum exame, fazer esse exame. Se tiver algum problema de pele, tratar esse problema de pele. Manter a higiene também do seu animal. Então, por exemplo, você vai passear com o seu cachorro, quando voltar, limpar as patinhas, dar banho conforme o veterinário indicar pra você fazer no seu pet. Eu tenho cachorro desde os 3 anos de idade e nunca tive nenhum problema de saúde por causa deles. Recentemente eu virei tia e a minha sobrinha convive com os meus pets. Claro que no começo a gente tomou mais cuidados, então deixava só o cachorro dar uma cheiradinha, a gente não deixava eles terem contato com mamadeira, com chupeta, nada que fosse dela. E aí a interação foi aumentando conforme ela foi também se desenvolvendo. E hoje em dia eles convivem super bem e ela também nunca teve nada por conta dos animais. Mas aí eu volto a dizer, os meus animais estão com a saúde em dia. Como que tá do seu pet? Leve ele até o veterinário, conversa com o veterinário, faz o que ele falar que você precisa fazer pra melhorar a saúde do seu animal. E também pergunta pra ele, fala, olha, eu tenho um bebê novo em casa, como que eu faço e tal. Ele vai poder também te dar algumas instruções. Você pode perguntar também pro pediatra. A gente tem que tomar alguns cuidados, mas é possível sim ter bebês, crianças, tendo contato com animais. Até hoje, por exemplo, a gente não deixa os cachorros, os gatos subirem no berço, pegarem as coisinhas da nenê. São cuidados básicos aí de higiene que a gente tem com qualquer pessoa, não só com o bebê. E muito importante é nunca, nunca deixar uma criança sozinha com outro animal. Por mais que ele seja dócil, por mais que o seu bebê, o seu filho, seja super tranquilo, imprevistos acontecem. Isso é pra segurança da criança e também do animal. E a gente sabe que criança não tem muito controle da força. Então, às vezes, vai lá, quer puxar a orelha, puxa o rabo, pode machucar o bichinho. E o contrário também. Às vezes você tem, por exemplo, um labrador super dócil, amigável, mas ele é grande. E aí, quando ele vai brincar com a criança, ele vai dar uma patada que ele tá acostumado a dar em você, por exemplo, mas que pra criança é muito forte e sem querer pode machucar. E também tem aquela coisa, né? São espécies diferentes que reagem de formas diferentes. Os cachorros, os gatos não sabem falar, eles sabem reagir. Então, se eles se sentirem ameaçados, se eles não gostarem de alguma coisa, de algum movimento, de alguma cutucada, eles podem reagir. E aí precisa, sim, ter uma pessoa perto pra ver como que essa relação está se desenvolvendo. Pode acontecer do seu bichinho também ficar com ciúmes. Então, o ideal é que você faça essa aproximação aos poucos, pros dois começarem a se acostumar com a presença do outro ali, começarem a se gostar. E a gente vê aí vários casos, né, de cachorros, gatos, que acabam protegendo o bebê, protegendo a criança. E é muito linda essa relação, muito benéfica. Eu resolvi fazer esse vídeo porque o dia das crianças tá chegando e eu queria deixar um recado pra vocês de que cachorro, gato, não são brinquedos. São seres que sentem dor, que precisam de cuidados. Então, se você não tá disposto a isso, não dê pra sua criança só porque ela quer, porque ela pediu muito, um bichinho. Também não deixe ela fazer tudo que ela quiser com aquele animal, porque, como eu falei, eles podem reagir. Assim como a gente tem que cuidar com todo o amor, com todo o carinho de uma criança, a gente também tem que cuidar dos animaizinhos. Principalmente se você já tinha antes dessa criança chegar. Cabe a você ensinar a criança a ter respeito, a ter amor por aquele animal. E também cabe a você se perceber alguma alteração no comportamento, ver que o bichinho ficou um pouco mais triste ou, às vezes, mais agressivo, buscar ajuda veterinária de um adestrador que faça adestramento positivo pra entender o que que tá acontecendo e melhorar essa relação dos dois. E se você quiser dar um presente pro seu filho, pro seu sobrinho, pra testar aí como que é a relação dessa criança com o animal, tem um brinquedo que não é publicidade, tá? Não tô ganhando nada por isso, mas eu achei muito interessante, que é um ursinho de pelúcia, que tem cachorro, tem gato, você pode escolher qual você quer. E ele vem com algumas pulguinhas, ele vem com... Tudo de mentira, tá, gente? Ele vem com lagriminha no olho, vem com uma talinha, vem, inclusive, com um certificado de adoção, que aí você pode colocar o nome da criança e ela vai ter que cuidar daquele bichinho. Então ela pode tirar as pulguinhas, carrapatos, vem um pente pra pentear. Parece um brinquedo muito legal, então eu vou deixar também aqui no primeiro comentário desse vídeo, se você quiser conferir. Eu achei muito interessante e achei que você poderia gostar também. E eu quero saber de você também, se você tem cachorro, gato, papagaio, desde criança, como que foi essa relação. Pra mim foi muito importante, eu não sei o que é não ter bichos na vida, porque desde que eu me entendo por gente, eu já tinha cachorro. Eu criei uma amizade enorme com a minha cachorrinha, eu contava tudo pra ela. A gente cresceu juntas, então a gente foi aprendendo juntas ali várias coisas. Era minha confidente, foi muito importante pra mim mesmo. Mas deixa aqui nos comentários como foi a sua experiência, ou de alguém que você conheça. Como que foi essa relação, desde quando, que animal que era, quero saber tudo. Deixa também o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!